Pessoal, estou com esse G440 aqui, acabamos de finalizar, foi colocado os aros de acabamento da grade, cromado, daylight no farol, o logotipo cromado, nós temos para todos os modelos aqui, Scania, né, esse acabamento de inox, aquele puxador da porta, esse puxador cromado foi colocado agora também, capa de porca boliviana, capa do cubo cromada, cintas de inox do tanque, tampa anti vazamento, capa do cubo traseira cromada, da tração e do truque, e essas capas aqui de acabamento das porcas do chassi, ó, tá show de bola. Então é isso aí pessoal, precisou de acessório para o seu caminhão, já sabe, www.charadafilme.com.br ou entre em contato conosco através do telefone 11-2256-3442. Esse acabamento do Paralama Inox também foi colocado agora, tudo isso tem disponível em nosso site, só você entrar agora lá, www.charadafilme.com.br Então aí eu vou, só uma hora aqui que é praia 10 dias, aí eu vou, não sei, não sei, não é.